Quatro pessoas foram presas por meio de uma ação conjunta das Polícias Militar Mineira e Capixaba. Estou falando da Operação Força Total, que cumpriu ordens judiciais nas cidades de Mantena, que pertence a Minas Gerais, e Água Doce do Norte, no Espírito Santo. Aí, ó, entorpecentes e até uma submetralhadora estão entre os materiais apreendidos. A reportagem está aqui, ó. Pode balançar. A submetralhadora de fabricação artesanal, com dois carregadores, estava dentro desta bolsa, escondida em um dos quartos da casa, na cidade de Água Doce do Norte, no Espírito Santo. A ação envolveu equipes da Polícia Militar das cidades de Mantena, na região leste mineira, e de Barra de São Francisco, no estado Capixaba. Com o apoio da Cadela Atena, da Polícia do Espírito Santo, os militares identificaram, em outro cômodo, onde tinha roupas e brinquedos de criança, uma sacola com quase 150 pedras de craque, embaladas prontas para a venda, e uma porção de maconha. A sacola estava camuflada atrás de um aparelho televisor. O armamento e a droga estavam na casa de um jovem de 23 anos, que era passageiro de um veículo que foi abordado em uma blitz, no posto da Polícia Militar Rodoviária, que fica na divisa entre os dois estados. O rapaz assumiu a propriedade das armas, e tanto ele quanto a motorista, uma mulher de 35 anos, tem envolvimento com a criminalidade, de acordo com a polícia. Durante a verificação dos documentos, os militares, conhecedores de antecedentes criminais dessas duas pessoas, efetuaram a abordagem, e durante a abordagem e busca pessoal a este casal, um dos ocupantes, que é o rapaz que estava como passageiro do veículo, ao ser indagado pelos policiais militares, respondeu que possui em sua residência uma submetralhadora 9 milímetros. E durante as buscas nessa residência, a Polícia Militar foi informada de que outros homens ligados a esses suspeitos estariam naquele mesmo momento fazendo o preparo e a venda de entorpecentes, porém em outro ponto da cidade. Policiais do Espírito Santo, por meio de sua patrulha K9, que é o canil, de posse da cachorra Atena, realizaram vistorias e foram até um lote baldio. Do fundo desse imóvel que estava sendo abordado. A cachorra Atena, ao entrar nesse imóvel, rapidamente indicou aos militares uma sacola plástica de cor branca. Os militares, ao abrirem a sacola plástica, encontrou grande quantidade de entorpecentes semelhantes a crack. E não pararam por aí. Foram feitas varreduras neste lote baldio. E foi encontrado pelos militares, ali que estavam nessa diligência, mais dois envolos contendo pinos de substâncias semelhantes a cocaína. Ok! Boa! Apesar da tentativa de camuflagem, quase 270 pedras de crack e 170 pinos de cocaína foram localizados. Estourou o pau de café achando que o cachorro... Achando que engana o cachorro. Uma artimanha ou uma estratégia corriqueira usada pelos infratores para desviar o campo de fábrica, no sentido de não localizar o entorpecente que estava escondido. Todos os envolvidos e os materiais foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Mantena e de Barra de São Francisco. Trabalho conjunto, né? O Fantoni vem falando muito sobre isso, essa questão das divisas, né? As polícias dessas divisas de Estado têm trabalhado em conjunto, porque essa migração de um território para outro, né? É, isso não pode prevalecer, né? É, isso não pode prevalecer, né?